Quase 30 quilos a menos, Fábio Assunção surgiu em um raríssimo clique sem camisa, exibindo a barriga trincada, após perder 27 quilos. Ele entrou em dieta e passou a pegar firme nos exercícios físicos, para um papel na série Fim, da Globo. Na legenda, o ator ainda aproveitou para provocar. Para o desespero de muitos, acordei assim. A foto pegou os seguidores de surpresa, já que Fábio Assunção não costuma exibir muito corpo nas imagens de suas redes sociais. Até o filho dele, João, apareceu para comentar. Antes de Fábio postar a foto, o personal dele, Chico Salgado, que cuida de treinos de vários famosos, tinha mostrado o resultado impressionante na rede social dele.